Fala meus amigos, vídeo novo se iniciando aqui no canal, Shape na Régua, Shape tá na área, acabei de chegar aqui no meu local de treino favorito Pra quem não conhece, aqui é a Beira Mar Norte, local que eu treino faz 7 anos aqui na rua Sigo treinando, evoluindo muito durante esses 7 anos aqui de treino É um local que eu curto muito treinar, venho aqui em diversos horários, que tá bem tranquilo Então aqui é meio que aquele local que a gente fica meditando aqui sozinho, mandando aquele treinão E evoluindo tanto o físico quanto a mente, então devo muito a esse local Então bora fazer um treinão hoje daquele jeito que vocês vão acompanhar essa jornada Tamo aqui iniciando o projeto né, pra definir o shape, o projeto verão Então é isso aí, vamos que vamos, mais um dia Tá aqui a estação ó galera, consegui pegar liberado ali os pesos Que vai salvar demais aí o treino do marombeiro como sempre Bora Galera, voltei a tomar creatina fazia um bom tempo que eu não tomava né, creatina com constância Então a creatina já tá me ajudando nos meus resultados, eu já tô conseguindo desempenhar um pouco melhor o treino Ajudando na força, na resistência Então creatina pra quem pratica esporte, até pra quem não pratica É um suplemento muito bom que vai ajudar em diversos aspectos né, tanto na saúde como também no ganho de massa muscular Evitar catabolização, há né, diversos nutrientes aí no nosso corpo Então tome creatina e treine pesado que você vai com certeza potencializar os seus resultados né A suplementação não vai fazer milagre e sim o que vai fazer o resultado é você treinar e se dedicar tanto na alimentação quanto no descanso E estudar sempre, buscar melhorar a qualidade do seu treino, a qualidade da sua alimentação, a qualidade do seu sono E você vai seguir evoluindo sem limites Tá mais complicado pra mim filmar o treino aqui hoje porque eu não tô tendo o auxílio aqui na gravação Então eu vou tentar apoiar o celular aqui de alguma maneira Que eu consiga gravar um pouquinho do que eu tô fazendo Mas resumindo, hoje eu tô dando um foco no ombro e no peitoral e no tríceps né Tô fazendo paralela, flexão e tô utilizando os pesos aqui atrás pra fazer desenvolvimento e elevação unilateral Então a paralela é bom que já trabalha bem ali a porção do ombro Então também né, como trabalha o ombro também trabalha o braço ali digamos por quase completo Ela pega o ombro, o tríceps, então a paralela é um ótimo exercício E conjugando eu já tô utilizando a barra aqui atrás pra fazer o desenvolvimento e a elevação unilateral Então é isso, vou tentar apoiar aqui um pouquinho o celular de um jeito que eu consiga gravar alguma coisa Mas não sei se vai rolar, vamos ver Finalizando mais um treino por aqui Hoje o foco foi no ombro, fazia muito tempo que eu não fazia desenvolvimento Então aproveitei aqui pra dar uma atenção no ombro Fiz várias séries de desenvolvimento e também elevação unilateral E complementei aí com algumas paralelas né Paralela também trabalha a porção do ombro Então fiz algumas paralelas conjugando aí com desenvolvimento E depois finalizei com elevação lateral Então meu ombro tá bem dolorido no desenvolvimento mesmo Eu senti bastante, fazia muito tempo que eu não fazia Não foquei tanto na carga né, nesse treino e sim mais nas repetições Botei uma carga ali que eu ia conseguir executar o movimento com uma qualidade bem boa Uma consciência corporal também E foi o ideal né, visto que eu já não treinava o ombro Alguns exercícios durante um tempo Então nunca é bom a gente voltar muito com sede ao pote Se passando nas cargas Porque pode acontecer né De a gente se machucar, se lesionar E não vai ser produtivo né Então é bom voltar mais com calma Mas não acontecer nada nesse caminho A gente tem que ficar parado Então é isso aí, finalizando por aqui Mais um treinão Com esse visual lindo E vamos que vamos Mais um treino pra conta É o shape na régua Então é isso aí, finalizando por aqui Então é isso aí, finalizando por aqui